É isso aí meus amigos de todo o Brasil, nós estamos aqui no Caminho do Forte, que é um povoado aqui do interior de Inúma, na zona rural, e a pedido do meu amigo Júlio César, muitos anos que ele mora na Bahia, ele pediu que a gente fosse no Forte fazer um vídeo lá com seu tio Zé de Adão, o seu Zé de Adão, morador do povoado Forte. Então nós estamos indo lá, aqui vai eu, Zé Gasolina, vai o soldado Luizinho e vai o Raimundinho. É isso aí galera? É isso aí, amoral. Estamos lá, estamos lá. É isso aí gente, você que curte aí nossos vídeos, né rapaziada? É. É, humorista do sossego, cultura em ação, dê sempre seu positivo aí, comentários, né gente? É. E só lembrando aí, Zé Gasolina, Luizinho e Raimundinho, vai mandar um salvo aí para o Zacarias, nosso colega aqui do bairro Sossego, que está morando em São Paulo, manda um alô para ele aí. É isso aí, Zacarias Zona de Carla, eu vou mandar um salve para você aí, um alô, se inscreva aí, você, meu primo também que é Luiz Carla, meus tia aí, tia Raimundinho, tia Marnei, tia Francisca, Luzia, Maurício, meu sobrinho, Zomar, meu sobrinho, Zom Neto, minha sobrinha. Aí outro lá no Pará, meu cunhado, Nalda também, minha irmã e todos os parentes queridos e amigos e todos, vamos com Deus e vamos juntos, todos na luta, vamos sempre. Um forte abraço para minha irmã que mora no Pará, um salve para ela também, que ela continue aí, ela se inscreva também, ela e as quatro sobrinhas minhas, Jéssica, Luana, Carla e Daniela, Lúcia e meu sobrinho Luca. E a todos que curtem lá, o estado do Pará. É isso aí. E eu aqui, o Raimundinho, vai uma alusão aí para meu amigo Elenildo aí, que está em São Paulo, mas ele mora na Bahia, aí de São Paulo para a Bahia, meu amigo Elenildo, Caba Moral, meu colega aí, um abração aí para todos vocês aí e sua família aí na Bahia. É isso aí. Valeu Elenildo. Valeu Elenildo. Só lembrando aí, gente, ó, viu Júlio César, você que vai nos assistir, nós já estamos indo lá filmar com o seu tio lá no povoado forte, né, o seu Zé Diadão, viu? E a gente agradece, Júlio César, por você, a sua mãe, toda a sua família estar aí nos curtindo aí, gostar dos nossos vídeos. Tchau, tchau, tchau. É isso aí, rapaziada, ó, já chegamos aqui no povoado forte, né, Zé Gasolina? É. Né, Luizinho? Chegamos aqui. Um lugar bonito, de muita cana, rapadura, brejo, muita manga, muito caju pregó. Certo, agora pessoal, o objetivo nosso agora é encontrar a casa do seu Zé Diadão. Nós vamos, quem tem boca vai a Roma, né? Vai a Roma. Então nós vamos perguntar aí, vamos perguntar aqui, as casas aqui, onde mora o seu, as primeiras casas nós vamos perguntar onde mora o seu Zé Diadão, né? Zé Diadão. Zé Diadão. Nós ir lá fazer uma visita a ele, né? É. E com certeza o Júlio do César vai ficar muito feliz, quando ver a foto dele, né, o vídeo dele. Vai ficar muito feliz. Verdade. Júlio do César. E com certeza o Júlio do César vai ficar muito feliz. Júlio do César vai ficar muito feliz. A gente está aqui na igreja aqui do Porto, essa capela aqui deve ser muito antiga, né? É, muito antiga, ó. Muito antiga. No mínimo deve ter uns 40 anos, 30. 40? Hum. A gente tem que ter 100 anos. 100 anos. Olha o ano dela lá na foto. Vai ver. 1900. 1900. Ela já tem mais de um cento. Onde é que fica a casa Zé Diadão? É aqui. É? Ah, pessoal, é aqui, ó. Chegamos aqui. Estamos aí, ó. Na casa Zé Diadão, Moral. Vou voar daqui forte. Chegamos aqui, né, 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 né? É. Peguei uma coisa de gasolina. Vou voar do Porto. É um sítio, ó. O sítio aqui do seu Zé Diadão. É o sítio do seu Zé Diadão. Olha a relicalização, galera. Moral na tela. É ela. É ela dela ali, ó. É. Coisa da roça aqui. É barrão. Peraí que está chegando na hora do beigu. Vou comer três beigu. Chegamos na hora do beigu, né? Na hora do beigu. Vou comer cinco beigu com dois quilos de carne. Olha o pior aqui, ó. Olha o primeiro aí, ó. Oi, gente. Aqui é o... Oi, Júlio César, ó. Olha o seu tio aqui como é que tá, ó. O seu Zé Diadão. Tá aqui o... A Cássia, né? A Cássia. O Antaniel, ó. Interessante que eu não lembrava. Eu não conhecia o seu Zé Diadão, né? Conheci só os filhos dele. O Antaniel, o Ozeias, né? Olha o Ozeias. Não, o Zéio tá aqui. Olha o seu amigo. Ah, o seu amigo, né? Dá pra isso ir com o Ozeias, né? É, o Ozeias tá aqui. E aqui no tempo que eu estudei no Manoel Macedo, eu estudei junto com o Antaniel, com o Sandra, né? Um cara de jeito forte. Filho, Francisco Filho. E aí, o Ozeias, ó. Má que saudade do seu tio aqui, ó. Seu Zé Diadão, a sua esposa, né? Seu Zé Diadão. Olha o cara aí. Olha aí, ó. Tudo gente boa aqui, ó. Você mata saudade aí deles, Zé. Eu de família aí, ó. Olha o Linho, falei que vinha, mas vinha, viu? Falava de novo aí. Falava de novo aí. Falava de novo aí. O que ele ia, né? O que ele ia, né? Eu vou tirar uma vidra ali ali atrás. Vocês estão na farinhada? Tá. Vamos parar o forno lá. O senhor permite mais fumado, né? É, me... É, me... É, me... O que ele vai fumar? É, me... O que ele vai fumar? Oi, gente, ó. Vamos mostrar aqui, a farinhada de seu Zé Diadão. Vamos mostrar o forno ali, fazendo farinha. Aqui é tudo farinha, massa Aqui é a farinhada aqui gente Aqui os fornos agora estão modernos Não precisa mais O forneiro está fazendo a farinha Ele mesmo O forneiro é só para tirar a farinha agora É amigo? É Só para tirar É Zezé Forno elétrico aqui Forno elétrico é de torrar a farinha Antigamente era no rosto Dá bem esse balé aí Não Deixa eu botar a matéria para ter esse meu botando Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Aí O trabalho aqui agora é só botar lá dentro O forneiro lá é o forno mesmo Para não poder lhe escondar Vamos lá Vamos lá Como deve não Igual o outro não Tá vendo? A farinha é porra É Vendo aqui na mão Interessante hein Pô roado É interessante A cor que eu engerrei Muito mais Esse daqui já nasceu mais nenhum Além Agora o pai dele O pai dele é rei de eu Nada aí Eu sei quem é O trabalho do Betinho Ele é Cearence É pai É pai Para os coelhos Para os coelhos Mas vamos ver O meio que está vendo Bota assim Vem Betinho Quando eu vou comprar as coelhas Sempre é igual aqui na roupa não Bota aí Eles estão com Cinco anos que moram na Ilma Vai aqui agora O troco de peixe Tá vindo aí Julio César Ó o seu tio aqui ó O seu Zé de Adão aqui Eu não conhecia ele Mas conhecia os filhos dele A gente estudou junto Lá na Ilma lá Né Antônio Eu Antônio É Sandra Ficou um cara de jeito forte Não tem Era unido Lembra? Lembra um dia aqui Que ele estava fazendo farinha ó Só falta ele aqui Para ele comer no beijinho É É É ele César Vai falando que ele Diga aí meu filhote Quando nós formos arrochar Pode ligar para o Zé Que ele manda um saco de farinha de goma Acaba tomando até farinha feca Com o homem de pau Aí Ele é seu sobrinho É É Só o selador de manjota Agora o cifre com o meu irmão Que é pico ou os que vão selador Se botar manjota aqui Ele vai levar Selador né É Machado Machado Vai com pra ele ó Machado 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 lavar não né com a mão rapaz que legal rapaz vai ligar lá gente ó rapaz rapaz aí aí sai lá é ela sai aqui né é que legal rapaz pois é gente aí ó aí aqui a massa ela sai aqui ó é a despejadinha né rapaz que novidade que eu não conhecia essa aqui não conhecia não rapaz tá vendo aí gente a tecnologia aí ó antigamente as mulher tinha que lavar né agora não precisa mais lavar sai lá o manpoeiro né manpoeiro ó carra bom lavar a massa rapaz que legal rapaz olha o lavador de massa elétrica aí gente que eu não conhecia legal rapaz a tecnologia da carga bom lavar na mão ela fazia uma fisca na coluna e lá na zero reto quando nós morávamos lá eu trabalho na demanda vamos lá nos peixes lá vamos lá os peixes lá aqui é o girola aqui gente bota a goma ó é o girola é bota a goma tem enxadinha aqui quebra a gomba aqui a borra né vamos lá no tanque dos peixes lá a goma ó o tanque aqui dos peixes aqui gente olha o tanque lá ó alguinha verde ó que bom caju tem muito caju não é essa aqui é o tanque aqui dos peixes aqui ó deve ter uns tambaquezinhos ali né Zé cara tem tambaque aí olha os novos ali lá ó olha os novos lá daqui uns tempos vai pra grande na hora que joga ração ele expõe ele expõe né daqui a uns oito meia ratão tudo peixe de quilo olha os passarinhos lá cantando lá olha os pezinhos de caju aqui ela é um curral né é um curral aqui um porteirinho aqui ó panque do caju panque do caju um curral aqui é rancento? é rancento demais é doer a garganta beleza é azedo então Zé Gazendo onde é que nós estamos hoje aqui? nós estamos aqui no povoado forte interior de Yuma né? interior de Yuma lugar muito bom maravilhoso na casa do seu Zé de Adão casa do seu Zé de Adão é um lugar da mandioca, da farinhada, da rapadura, do mel, da cana, do doce, da cajuína, do caju tem tudo né? igual esse aqui tem tudo aqui é um lugar produtivo pessoal lugar produtivo não falta nada não essa região rica graças a Deus produz tudo aqui olha o senhor vai sempre mais um a gente passou um cara que eu sei lá pois é pa o forte aqui é um lugar produtivo né? produtivo produz tudo é todo interior aqui daí eu não acho bom mas pra mim o forte tá aqui o arco obrigado é o forte e o roco é um lugar produtivo demais pois é e o arco do setor de Yuma da região nós estamos aqui nesse povoado forte é um prazer enorme nós estar aqui lugar de povos bons aqui é o povoado forte lugar de gente boa aqui chegou aqui todo mundo dá atenção pra todo mundo é um prazer nós estar aqui nessa família maravilhosa aqui na carreira do seu Zé de Adão na carreira do seu Zé de Adão gente boa vou dar um alô também pra minha prima Elizete que mora lá minha prima Salvador também todo mundo aí de Salvador na Bahia cidades vizinhas nós aqui do Cultura em Ação de Yuma mandamos aqui um alô pra vocês vocês que acompanham o nosso canal aí muito obrigado pessoal muito obrigado nos assistirem que vou dar uma olhada a cultura em Ação aí pode escrever pode ver como é o nome do menino aí é é é o forneiro, né é o forneiro aí é o forneiro é o Forneiro é o Monato é o Monato é o Monato com Monato, né ele não vai deixar a folhinha queimar igual a o que você não tem item não, né É que ele é ligado, ele é ligado. É, se não se ligar queima, queima. Quando é a forma rocha aí, Luciano, pode vir para cá, aqui tem o que comer filho, farinha é bom, tem muito. É, qualquer dia nós vamos fazer uma competição para eu comer dois quilos de carne aqui com quatro derrotos. Aí. Aposto tarde. Sem real, se eu, se eu perder, eu dou os cem. Tá bem, Luciano, ele vai comer quatro derrotos de forno, aquele grandão, dois quilos de carro. Só que eu vou trazer meu pai para me ajudar aquilo, foi o maior lá. Só que você não comer, ele vai dar o doio. Ele comeu quatro derrotos, um tatu de quatro quilos e uma beira, pai. Como pode falar da eleição lá? Na eleição de Pionônia em 82, ele comeu dezoito pratos de comer de palma imediata. E a mulher morrendo carne lá, aí ele arrigou a barriga assim, a mulher disse, pelo amor de Deus, dele, comi desse homem que ele tá se acabando de fome, minha gente. Aí ele foi lá comer uma outra vez. Aí a mulher disse, mora aqui, seu Zé, uma carninha aqui no tempo era daqueles moinhos, né, que moinha carne. Aí a mulher esqueceu, botou um osso dentro. Quando ele ferra, acentourou o braço do moinho. Aí a mulher disse, mas tomei, um agente dele saiu tanto que ele comeu, só pode até acentourar o braço do moinho. A madona de Manoemara que ela desejava dar de comer até matar ele, mas ela nunca conseguiu. Ela matava um porco quando ele ia trabar um mês lá, não sei? Só pra matar ele de comer, mas ela não conseguiu, não. Eu comeu 48 rolando toicinho. É um lá. Ah, mas eu comei dois. Você sabe, Patrícia, hoje eu vou lhe matar de comer. Ele pode botar. Ela roda carne mesmo. Ela botava aquelas tolas de toicinho só pra ele se lascar, né? É bem que nada. Já tô aqui, já tô aqui. Ele comeu uma abóbora também. Trabalhando pra essa mulher lá de 5 kg, 5 litros de leite, 6 cachorro em roda. Os cachorros encheu o bucho com casca de abóbora, foi embora e ele ficou comendo a abóbora. Entendeu? Aí ele viajava lá da Zero Rito pra Picos, que era uns 40 km, não tem nome de nós morar. Aí ele começava a contar com o motorista do Lida e cobrador. O cobrador esquecia tanto que o resto não tirava nem a passagem. Virou, ele virou igual um policiano. Daí era assim que pagava o passagem. Só pra ouvir as histórias dele. Só pra ouvir as histórias. Tá vendo? Deixa a passagem pra lá, se não é, Patrícia. Outro dia o senhor paga. Ele ligou pra cá e falou. Aí ele ficava... Quando eles moravam aí, eu passava os peças aí, eu fico pra gente que tá pisando. Agora é uma mão de cabelo, eu pulo a sujo. Ela deve ficar a pira, claro. É, rapaziada. Pois as horas passaram, ó. Nós vamos ter que cuidar ainda, né? É. E, Sozele Adão, nós agradecemos o senhor aí por nos receber aqui na sua casa, no seu aviamento. Prazer. E foi muito bom passar esse momento aqui, né, Sozele Adão? É verdade. Aqui na casa do seu Zé de Adão. Né? Né, Remundinho? É sim, Mali. Isso aí. O Aluai passei, eu juro César. Isso aí. O Luizinho tá ali também que veio com nós. Tá de máscara. Nós agradecemos o senhor por deixar nós filmar, né? As coisas aqui. Os peixes, né? O criatório aí. E com certeza, eu digo que não vai demorar ele vir aqui não, né, Júlio César? Eu vou colocar um e eu vim ter que ter. Mas, Júlio César, tem que vir, rapaz, pra comer o beiju de fome. Enquanto a goma tá nova aí, né, Sozele Adão? É. É isso aí. Você tá perdendo aí, né, Remundinho? É. Tá perdendo aí a farinhada aí. A farinhada. O beiju, a goma aí. É verdade. Eu digo assim, é brincando, mas pelo menos um dois beijus e um meio quilo de carne, né, né? Você acha que é? Esse Zé de Adão fica com Deus, nós vamos lá, viu? É um prazer nós ter vindo aqui. Prazer, irmão. É um prazer. 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 Tchau, tchau.